Tá gravando já, imbecilho? O que que tá gravando? Grava, grava deitado. De lado. O que que tá escrito aqui? Vem com a gente assim, assim, assim. Mas tem o dedo à frente. Aí, pera que tá... O que que tá escrito aqui? Calma, meu olho tá lagrimejando. Vai. Na voz, você vai ficar virando. Tá escrito aqui. Aí não tá escrito nada. Não tá escrito nada. Tá. Aí tá. Leite. É leite, né? É leite ali em cima. Pérola. Caramba, por que sentar essa cara, pera? Para de... Não, perto não. Perto dá pra ler, ó. Leite de rosa. Não, de longe. De perto dá pra ler. Calma, vó. Gente, meu olho tá saindo lagrimejando. Eu tô pegando fogo. Eu vou ficar cega. Jesus. Eu fico cega se eu não usar esse cara. Ó, de perto é bom. De perto eu enxerguei que foi uma maravilha. Leite de rosa. De rosa. Desodorante. Não. É sim. Onde você tá lendo desodorante? Ali, ó. Desodorante. Nossa. Deixa eu ver, vó. Se é. Aonde, amor? Aqui, ó. É o código de barras. Desodorante. Eu li. Código de barras. Aqui é o código de barras, não é? Outra coisa, vó. Vai. Da onde que a cara lê o desodorante? Aqui, ó. Não, você lê o desodorante aqui, ó. Amor, é que o óculos tá coisando minha visão. Não, deixa eu ver. Não, de perto dá pra ler. Paint? Não dá pra ler. Não, não tá escrito paint. Vamos, gente. Ponte. Ponte? Não. É o nome grande. É o nome grande. Jubileu. Mostra ali pra minha mãe. Mostra ali o que que é. Ponto de visão. Sério? Mentira. Sério que tá escrito isso? Olha lá. É o ponto de paint. Outra coisa, vai. Já perderam. Vai. Vamos. Ah, vó daí? Ah, isso aí eu sei porque esse é o Catecure, né? Precisa me mostrar. Isso aí não vale. Não sei mais nada. Vê o que que tá nessa almofada aí. Mostra aí a almofada. Aqui, ó. Quem é? Musguita da Tengue. Ela cai, não é? Quem é? Mostra só a almofada ali que minha mãe te deu pra nós tentar ler. Ah, uma letra desse tamanho. Tem vergonha. Ela não tá entendendo que não. Chama a mamãe. Dá pra ver. Você tá enxergando? Aham. Jura? Embaçado, mas não. Como você se sente de óculos, cara? Eu quero ver o que tá escrito naquele quadro. Como você se sente de óculos? Eu tô vendo isso. Ah, não. Vocês estão brincando. Jura, não dá pra ler. Jura, não dá pra ler. Caraca. Grill? Grill? Gabi. Grill. Tá escrito Gabi, não tá? Não, tá escrito Grill. Gabi. Tira o óculos que vocês vão ver. Gabi, Gabi. Tá escrito Grill. Vai. Gel. Nossa. Nada a ver. Não tá escrito Gel. Tá escrito Grill. É gel. Tira o óculos, menina. Eu tirei o óculos. Eu vi. É gel. Gente, eu vou ficar cega. Não, é sério. Põe aí. Minha mãe é cega. Ela vai enxergar tudo. É sério. Não dá pra ler. Gente, olha a minha cara. Estou chorando. Vai, mãe. Coloque. Esse negócio é pra trás. É, mas tem que ficar longe. Porque de perto dá pra ler. Não tem nada aqui. Vai. O que que tá escrito lá noquele quadro lá, ó? Maior. Não sei. Vamos. Vai, o que que tá escrito? Nossa. Peraí. Não, não vê nada. Não, perto não pode. Encosta. Vai, debochou de nós. Eu quero ver agora. Ela tá entortando a cara. Eu quero saber só as cores. Tá entortando. Nesse cartão tem o verde, o vermelho e o azul. Ah, tá entortando a cara. Leia. Ai, você já quer demais, mulher. Vem pertinho. Não, pertinho não vale. Mostra o que que é. Deixa eu ver. Tá, vai, mãe. Tá quer. Tá quer mais. O que? Tá aqui. Refrigeração? Tá entortando a cara, querida. Mãe, quem passou essa receita pra você? Ele tinha tomado todas, cara. Não pode. Não tem uma vista. Aí. Sim, ó. Taques, pinhais exclusivos de quatro lá. Tá certinho, meu óculos é de perto, ele não é de longe. Mãe, o que tá escrito naquele quadro lá, ó? Naquele lá, ó. Não sei. Não dá pra ler. Dá pra ver o desenho? Eu não consegui ver o desenho. Eu tô vendo. De qual? Nossa, eu tava apontando o quadro lá. O segredo é aqui, ó. É, você consegue. Aí eu vi que é uma árvore. Como você se sente cego? Ah, ela tá olhando por cima. Hã? Cego. Como você se sente cego? Ai, gente. Não, mãe. O meu não é assim, não. É ruim. Eu... Ó, o óculos é meu. Quantos números tem aqui, vó? Olha que delícia. Ó, de longe, né? Tem quantos? Dois. Se mostra esses dedos, pra mim eu enxergava seis. Dois. Olha lá, agora eu comi, eu vejo tudo, ó. Eu vejo, ó. Em paz, me deito, logo pego no tono. Porque o senhor... Porque o senhor... Não, ali. Me faz repousar a insegurança. Ah, você sabe de cor. Claro. Aí, vim.